Mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? Fica maneiro Tipo mente abusada? Não, né? Não Abusada Mente Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusada Mente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusada Mente Ela vem batendo Ela vem quingando Me temendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Olha o tamanho dessa rata Ela joga na cara Ela joga na cara 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 Dos que para Ela joga na cara Tem que assumir Que tu é foda E tu é brava Cá jogada de bunda Todas recalcada Como que ela tá curta Que isso Abusadamente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Abusadamente Abusadamente Aumenta Aumenta essa porra aí É tudo na conta Tá bom? Tá bom? Bum 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 Tchau, tchau.